migrantes da população economicamente ativa. E quando você pega, são pouco mais de 100 milhões que são enquadrados na população economicamente ativa. 70 milhões estão encalacrados. E as empresas, cerca de 6 milhões de empresas, esse é um outro problema, paralelo, mas com causas muito parecidas. Então, cálculo aritmético, é óbvio que estamos falando de milhões e milhões e milhões de pessoas cuja renda, quando ainda há alguma renda, é ali um salário mínimo, um salário mínimo e meio, dois salários mínimos. 90% dos brasileiros, 90%, estão na faixa de salários baixíssimos. E grande parte desse porcentual está na faixa de um salário mínimo. Uma situação como essa devasta tudo. E aí, vem a dificuldade, não só para trocar a geladeira estragada, vem a dificuldade posterior, porque não é só o Desenrola, há outro programa que trata muito desse tipo de dívida, o Renegocê, dívida com a companhia fornecedora de eletricidade, de água. Então, é óbvio que isso não vai provocar explosão de consumo. Meu Deus do céu! Antes, tivéssemos uma população tão bem assentada materialmente, que qualquer alívio resultasse em mais compra, porque isso ia produzir mais empregos. Claro, você sempre tem de buscar o equilíbrio entre oferta e procura. Porque se a demanda ultrapassa a oferta em níveis significativos, isso vai produzir inflação. Então, se a oferta ultrapassa a demanda em níveis significativos, os preços caem. Só que, às vezes, quando você detecta que a oferta está maior, não porque ela cresceu, porque subiu a produção, mas porque a demanda desabou, isso também é um problema. É quando a gente olha para uma deflação e fala, isso pode ser um sinal de recessão. O Brasil está há anos e anos... ...que a economia brasileira pode permitir o seu potencial. Mas aí, olha, a cartilha vai ter mais dinheiro, vai ter mais crédito. A recuperação do crédito está preocupando muita gente que está enxergando aí risco de inflação. Porque pode haver uma explosão de consumo. Primeiro que a base é muito baixa. O nosso consumo está muito, muito aquém do que pode ser. Segundo, que grande parte desses milhões de brasileiros têm a preocupação imediata de retirar o nome daquelas listas opressoras. Em alguns casos, o sujeito se sente na lista da Gestapo. Ele é um caçado, mas, ao mesmo tempo, ele é o sujeito a ser evitado. Ao buscar o emprego, ao tentar ali um novo crédito, ele é o sujeito a ser evitado. O mesmo banco que estende o tapete vermelho para quem já tem dinheiro. Banco adora emprestar dinheiro para quem tem muito dinheiro. E se cerca de cuidados quando chega ali alguém que precisa de dinheiro. Então, ele é o sujeito a ser evitado. Mas, ao mesmo tempo, ele é o caçado. Ele é o caçado porque ele é o negativado. E o credor não desiste, tenta e tal. Até que ambos chegam à conclusão que não tem mais jeito. E aí, geralmente, acontece uma negociação. Mas isso depois de tanto estrago. De tantas situações humilhantes. Depois de parte da vida do sujeito e de sua família. Parte da vida está devastada. Aí tem lá um acordo. Aí é que ele vai reconstruir. E a ideia é essa. Nós dissemos aqui várias vezes, inclusive ontem o Ronald e eu conversávamos sobre isso, que não é a solução, não é a remoção da causa. De um problema sistêmico. É claro que é sistêmico. Atingiu 70 milhões. Não é normal. Há um problema crônico, sistêmico, estrutural. Nos mecanismos de crédito, nos juros cobrados. Não há dúvida. E claro, há um problema anterior a esse. Que é a nossa renda muito baixa. Salários baixos. Não desapareceu a ideia. Eu preciso dar para esse sujeito comida e alojamento. Ele precisa ter algum nível de saúde. Para ele conseguir trabalhar. E reproduzir novos trabalhadores. Gerar novos trabalhadores. Garantir o número de soldados da produção. Não desapareceu essa ideia. Que existia. Sob a canalice do escravagismo. Do regime escravocrata. A utilização da mão de obra escrava para a produção. E não desapareceu. Quando a palavra liberdade. Liberdade. Você tem liberdade. Você está no mercado. Você é um agente do mercado. Você entra com a sua força de trabalho. Você é livre. Você vai para onde quer. Está lá na cartilha. A realidade é diferente. Salários baixos. Só que agora você não pode enfiá-lo na senzala. Você não pode empurrar a comida. Coma isso para você trabalhar. Reproduza. Precisamos de garantir a mão de obra futura. Não. É tudo sob um suposto signo de liberdade. Você entra com a sua força de trabalho. Eu pago por ela. Mas se aquilo que o sujeito recebe. Aquilo que grande parte de uma sociedade recebe. É apenas para garantir a sobrevivência. E assim garantir a capacidade de continuar trabalhando. De continuar útil a engrenagem. O conceito permanece o mesmo. E tudo no Brasil. E grande parte da sociedade. De um crescimento. De um crescimento geral. Prosperidade geral. As pessoas recebendo salários que correspondam a sua participação na geração de riqueza. Porque esse é o ponto. Quando havia no Brasil estabilidade. Depois quando ela foi substituída pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O décimo terceiro. As férias remuneradas. O sistema. Trabalhadores do Brasil. O sistema previdenciário. Que foi colocado de ponta cabeça. Pelas reformas que foram feitas. Principalmente a última. Que atacou até. Não é BNES. Não é. Olha. O nosso bom Estado. E os nossos bons patrões. Concordaram que você tem direito a mais um salário anual. Não. O salário é anual. O cálculo é anual. O décimo terceiro apenas é mais um número a ser acrescentado àquela conta na divisão por 13. Em vez de por 12. É o salário anual. Pagamento é mensal. Mas o cálculo é anual. Quanto custa por ano? Isso foi uma tímida maneira de se reconhecer que aquele sujeito produz riqueza. E no entanto, ao fim, o que é dado a ele é o suficiente para que ele continue produzindo riqueza. Para que ele tenha saúde suficiente para produzir riqueza. E quando há uma multidão disponível por falta de emprego, já nem me interessa muito se ele tem saúde ou não. Porque se ele não tiver, vem outro. Vem outro, vem outro, que vai aceitar aquele salário por desespero. Então, essas maneiras de reconhecimento, houve até uma mais, ela é mais recente, mais moderna, e que muita gente abomina, que é a participação no lucro. Muita gente trata a participação do trabalhador no lucro da empresa como sendo, assim, uma concessão abominável. Mas quem é esse sujeito para participar do lucro? Mas é apenas um outro mecanismo de reconhecer que ele produz riqueza. E que o que ele recebe não tem nada a ver com a participação dele na riqueza produzida. O que ele recebe é tão pouco que é apenas para ele continuar produzindo riqueza para os outros. E muitas empresas abominam a ideia da participação no lucro. Muitos setores. E o Estado tributa a participação nos lucros, mas não tributa o dividendo. Agora pretende fazê-lo. Desde o governo Fernando Henrique, deixou-se, abandonou-se, a ideia de o dividendo ser tributado. Mas quando contestaram a tributação em cima da participação do trabalhador no lucro da empresa, veio lá o Supremo e disse, não, tem de pagar, tem de pagar. É renda. Não percebem que é uma amenização de uma remuneração que é incompatível com o trabalho realizado. E aí quando vem um negócio que assim é paliativo ou é, mas a nossa situação é tão desesperadora quando olhamos para 70 milhões de brasileiros, afundados em dívidas, que é necessário, é como programa assistencial. O ideal é que todos tenham uma renda boa, suficiente, para que paguem as suas contas e não precisem de nada do Estado. O sujeito vende a força do trabalho, recebe por aquela venda, venda por um período, e não precisa de mais nada, é o trabalho dele que o sustenta. E aí muita gente vem com aquele papo, não, nada de dar o peixe, ensinem a pescar, não dá tempo! Não dá tempo! Até porque grande parte dos problemas, grande parte vem daquilo que é sonegado ao trabalhador, aos pobres. Quando você não leva rede de esgoto, não é ele que é negligente, é o Estado que é incompetente, corrupto, indiferente. Quando falta água tratada, ah, esse sujeito é negligente. Não, ele não é negligente. Aquelas crianças mal conseguem estudar pelos problemas sanitários que enfrentam. E aí quando vem um paliativo desse, não, renegociar, outra coisa, ninguém está anistiando, hein? Não é anistia! É uma racionalização da dívida que atingiu 70 milhões de brasileiros. Vamos racionalizar isso, dar um jeito de as pessoas conseguirem honrar. Mas como é que vamos atrair os credores? Bom, bota o Estado de fiador. Já acenam com as cartilhas. Olha, vai explodir o consumo. Que explodir o consumo. E outra coisa, o impacto é sempre positivo. Os varejistas, a indústria, todo mundo está desesperadamente precisando de aumento de consumo. Ah, mas vai produzir inflação. Onde que enxergam isso? Onde? Os gastos da elite, da elite do poder público, da casta superior, isso é inflacionário. E N coisas. Afinal de contas, vão conseguir manter a exportação de grãos desde a Ucrânia para o restante do mundo? A saída da Rússia do programa ou a suspensão de sua participação vai ter que ir em impacto. Os juros dos Estados Unidos subiram, vai ter que ir em impacto. Se isso tiver, se isso produzir algum efeito inflacionário, olha, a China está comprando mais petróleo, opa, o preço do petróleo subiu, o diesel está mais caro. Se isso produzir algum impacto, vão dizer que foi porque houve renegociação de dívida. e o preço do petróleo subiu.